Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio E galera, desculpa aí meu Tô meio descabelado, né, mas não dá nada É, eu tava jogando aqui O WoLegion, beleza? A gente tá em WoLegion, né, mais um vídeo aí De WoLegion, e a galera sumonou aí Pra gente matar aqui o, mais um World Boss O Umungris, acho que é assim que fala o nome Ó o lag Esse da Xuxa é foda, né tio Não aguenta muita coisa É o meu PCzão mesmo, cara Mas não dá nada Bom, a luta aqui não tem muita coisa Aqui no guia Só diz que a gente deve ficar espalhado Pra todo mundo não tomar muito dano, tá ligado? Basicamente é isso, eu não ficar em cima dessas paradas de gelo aqui Isso só Debaixar um pouquinho o volume aqui Que porrada pra cima do bichão aí, mano Na verdade, pra quem é melee aqui não tem muita coisa pra fazer, né Porque se ele diz ali que não pode ficar muito perto O melee tem que tá em cima batendo aqui, né Então A gente não tem muito o que fazer Acho que aquele negócio que tá escrito no guia ali É mais pra quem é É ranged, né Pra quem é caster Ou É hunter, alguma coisa assim Tanto se morreram Oh shit Vamos voltar isso aqui, ó É disso que eu tô falando O respawn dele é desses bosses que é muito longe Mas não dá nada Vamos lá Chegando lá a gente volta aí Beleza, voltamos aqui O boss tá com 2% de vida 1% Acho que nem vou acabar batendo mais nele Mas o importante é que a gente já bateu, né E ó, o que dropou pra nós foi gold aí Mas não dá nada O importante foi mostrar pra vocês aí Mesmo que eu não tenha quase mostrado nada Nada Mas É Bom, é isso que você tem que fazer Então é Só bater aqui no guia disso Que é pra ficar longe É só ficar espalhado Aqui, mesma coisa Pro curadores E pro tanque Deve ser a mesma coisa Basicamente é isso É um dos bosses mais fáceis aí Esse boss, se não me engano Ele 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 usa um mago Como Isso Como Prisioneiro, tá ligado E daí Porque ele mesmo Ele sempre sonhou ter Tipo Ser Ter magia assim Mas ele nunca teve Então parece que ele raptou um mago E Usou ele como Como Arma aí, né Pra 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 Passado Isso Bom, mas então é isso Galera, espero que vocês tenham gostado Mesmo que eu não tenha mostrado nada Mais um guia de como não fazer um boss Como não morrer É Num world boss Beleza, galera? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não deixe de avaliar o vídeo Por favor Se inscrever no canal E é isso Até o próximo vídeo Valeu E é nóis E é E é